A incidência de pragas nas lavouras de soja foi acima da média neste verão. Para ajudar os produtores no controle, a Embrapa e a Emater promoveram um dia de campo. Mais de 250 produtores da região participaram. O Ivonei tem uma propriedade em boa vista das missões. Planta 40 hectares de soja e 40 de milho em sistema de integração lavoura e pecuária com gado de corte. Ele segue critérios técnicos na utilização de insumos para ter um bom controle de pragas, obtendo excelentes resultados com menos custo e menor impacto ambiental. A utilização dessa área passa de 90%. Então deixa bem o acréscimo de produção e lucratividade nessa área. Sem falar da redução do problema com as pragas. Tanto as ervas daninhas como o número de percevejos, lagartes e todos os problemas que afetam a lavoura. O modelo adotado por Libreloto é referência no Rio Grande do Sul. Há cinco anos ele abandonou a monocultura da soja e fez com que a propriedade de 111 hectares gerasse renda praticamente o ano todo. Em milho a nossa média é de mais de 150 sacas, média dos últimos cinco anos. E na soja nós passamos 60 sacas por hectare. Sem falar do trigo do propósito que entra no sistema de rotação, que nós colhemos em torno de 40 sacas e ainda tiramos 280 quilos de carne por hectare. Se nós pensarmos nisso, dá uma renda de R$ 1.500,00, R$ 2.000,00 por hectare e ano. Para atingir estes níveis na propriedade, o produtor aplicou as informações obtidas em trocas de experiências, como as apresentadas no dia de campo, promovido pela Embrapa e pela Emater. São cinco estações focadas no manejo da soja e no controle de pragas. Então nessa parte de manejo, está sendo abordada toda a questão de critérios, para a gente ter um uso realmente racional desses produtos, dos inseticidas. E além disso, a gente está abordando a questão também do uso da inoculação, que é um tema extremamente importante, é uma dádiva da natureza para nós, é uma ferramenta importante que às vezes a gente acaba não utilizando. Tem dados já que mostram essa importância em termos econômicos. E em outros casos a gente acaba substituindo o inoculante por adubação mineral, que acaba trazendo muitos outros prejuízos e a gente não tem encontrado nenhum retorno. Essa é a parte de grãos. E como é tradição nossa, a gente sempre tenta trabalhar a questão de sistema, a gente está abordando a parte de pecuária, com alternativas anuais e perenes de forrageiras, e também associado a toda a questão de manejo. O foco desta estação foi a importância do monitoramento da lavoura, em função da incidência de insetos. Informar ao produtor que existem possibilidades de usar critérios técnicos para entrar com práticas de controle para os insetos. Ou seja, usar a amostragem, né? Então você vai ao campo, monitora as lavouras e com base em conhecimento prévio dos insetos, identifica esses insetos, quantifica e só então você entra com uma prática de controle. Priorizando produtos seletivos à praga, né? Então você foca a praga, então o alvo é a praga, deixa que inimigos naturais atuem também contra esse inseto, reduzindo o número de aplicações de inseticidas ao longo da safra. Uma realidade que vem sendo vivenciada desde o ano passado nas lavouras. Nós tivemos uma incidência de pragas acima da média. Principalmente da lagarta espodóptera, que é uma lagarta que ataca as vagens da soja, e também a falsa medideira, que é uma lagarta bastante desfoliadora. Consequentemente, houve uma aplicação muito grande de inseticidas e alguma dificuldade em controlá-las também. E também surgiu pragas novas, dentre elas a helicoverpa. Então acendeu um sinal amarelo que para esta safra atual nós teríamos que ter uma preocupação redobrada e uma atenção especial no controle das pragas. E justamente foi o que ocorreu. Nós tivemos uma incidência muito grande de pragas esse ano, dentre elas a helicoverpa com uma presença muito grande, causando muitos estragos nas lavouras que não foram monitoradas e controladas oportunamente. O dia de campo reuniu 250 produtores e técnicos da região do Planalto Médio.